Pés no chão Pra quem encontra em pensamento ela se torna lá O justo do caminho não desvia O quem inventa, critica e conspira O custo da injúria atormenta No espírito de quem a maldade cria Não adianta o púlpito ser palco Que sustenta matéria em mentira Se o coração não valvula o real E sentimento quanto valerá a tua vida Sentia absorver ao existir Observar evoluir o discernir Ao existir a queda Levantar com calma, purificar a alma Se livrar do trauma Faz parte da entrega Sentia absorver ao existir Observar evoluir o discernir Ao existir a queda Levantar com calma, purificar a alma Se livrar do trauma Faz parte da entrega A unção é o norte Justiça é o porte Remorso é o mal Onde a injustiça é o pote Viver por conviver Sem o bem edificar É morte em se perder Sem aplicar A sem contra Gratidão é terreno Em flor Falou que distrai o rancor E se o odor é se doar É construir o prosperar Sem esperar a favor É transformar destino A dentro amplificar o amor É construir um templo Agregar caminho Se expor sem se impor É transpirar sem conspirar Tudo que vem com o tempo Sendo com seu sentimento Não cairá como o vento Enquanto há tempo para respirar Sentia absorver ao existir Observar Repoluir o discernir Ao resistir a queda Levantar com calma, purificar a alma Se livrar do trauma Faz parte da entrega Sentia absorver ao existir Observar Repoluir o discernir Ao resistir a queda Levantar com calma, purificar a alma Se livrar do trauma Faz parte da entrega Esperada com calma, purificar a alma Caramba, purificar a alma Obrigado.